Oi, rapaziada! Vaga de Paula agora tá andando de cisne, ó! Pedalinho! Muito aí fala patinho, mas é cisne, entendeu? Pedalinho, ó que bacana! Vou dar uma volta aqui agora, ó! Quem nunca andou, vai conferir nesse momento, hein! Vaga de Paula vai andar de cisne! Aê, trem louco! Ó, quem não for inscrito no meu canal aí, aproveita! A menina ali já escreveu, a outra menina já escreveu ali no meu canal, ela também já escreveu, entendeu? Só tá faltando você, enfim, pra inscrever no meu canal aí, curtir minha página aí, entendeu? É nóis! Se vocês inscreveram no meu canal, vou estar postando muitos vídeos aí, hein! Ó, pedalinho! Pedalinho ou patinho, menino? É cisne, né? Olha lá, menino falou que é cisne, não falou que é patinho, eu não sei o que é isso mais! Só sei que eu vou andar! Ó, nossa represa aqui, hein! Aperta aí, meu filho! Aperta o correal, vem pra cá!